Fala pessoal, eu sou o Kalil e bem-vindo a mais um vídeo de... Ha, vocês estão ligados, né mano? Esse queridinho já do canal por nome Detroit Become Human. Mano, o jogo tá progredindo mais e mais do que já estava, né? O bagulho vai tomando uma proporção muito grande. Já matei personagens, o personagem já voltou, tá uma lambança. E se você tá gostando, tá acompanhando, já deixa o seu like pra ajudar. E se não é inscrito, seja muito bem-vindo, se inscreva e entra pra Irmandade, beleza? Não esqueça de espiar os canais parceiros e o link você encontra na descrição. Bora lá pra mais um pouquinho desse jogo muito louco. Eden Club. É o Conor de novo. Bom, vamos sair. Os androides mais sexy da área. Agora sei por que insistiu em vir aqui. É, né? O cara aí. Bem-vindo ao VN. Só dando uma espiadinha. Olha uma modelo igual a... Esqueci o nome dela. Tá lá com o Marcos, né? Eu não tive nada pior com isso. A investigação não acabou, senhor. Não posso comentar nada no momento. Ei, Hank. E aí, Ben? Como é que tá? É naquele quarto. Ah, e falando disso, o Gavin está lá também. Esse gordinho é o dublador do Icky de Fênix, né? Depois vocês voltam e ouçam melhor. Vocês vão ver. Tenente, hein? Nós recebemos todos os casos envolvendo androides. Ah, é? Você tá perdendo tempo. É só um tarado. Comeu mais do que ele aguentava. Ha, ha, ha. Vamos olhar mesmo assim, se não se importa. Anda, vamos. Aqui, tá começando a feder a bebida, né? Boa noite, Tenente. Oê, 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 oê! Ah, Karna, você é tão dojento. Acho que eu vou vomitar. E aí, oê, 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 oê! Não morreu de ataque cardíaco. Ele foi estrangulado. É. E as marcas no pescoço? Não prova coisa alguma. Vai que era feitice. Tem alguma coisa que não percebemos. Pode ler a memória da androide? Quem sabe descobre o jogo? Eu vou tentar. Tá. O único jeito de acessar a memória é reativando ela. E aí, consegue? Está bem danificada. Se der, vai ser apenas por um minuto. Menos até. Só espero que seja suficiente para descobrir alguma coisa. Mano, que louco. Tenha calma. Está tudo bem. Só queremos saber o que aconteceu. Ele... Ele morreu? Conta o que aconteceu. Ele começou... Abatei. Abatei. E abatei. E abatei. Eu implorei para parar. Ele não ouviu. Você o matou? Não. Não. Não fui eu. Do que mais você se lembra? Rápido. Não temos muito tempo. Eu não sei. Eu não... Eu não sei. Eu não lembro. Quem matou aquele homem, se não foi você? Eu não sei. Eu fui desligada. Eu... Eu não vi nada... Estava sozinha no quarto? Tinha mais alguém lá com você? Ele queria pegar duas garotas. Foi o que ele falou. Tinha duas de nós. Para onde a outra androide foi? Ela disse alguma coisa? Tinha uma outra androide. Já aconteceu há uma hora. Já deve ter ido embora. Não. Seria impossível sair pela rua sem ninguém perceber. Talvez ainda esteja aqui. Será que encontro um divergente entre os outros androides no clube? Divergentes não são fáceis de achar. Ah, merda. Deve ter um jeito. Talvez uma testemunha, alguém que tenha visto indo embora. Eu vou fazer algumas perguntas ao gerente sobre o que ele visa. Conheci a vítima? Não, ele veio aqui talvez... Duas ou três vezes. Tipo, na verdade esses caras não falam muito, sabe? Eles vêm, fazem o que querem e depois vão embora. Tentem novamente. Não, eu não vou ver com o adroide. Tentem novamente. Nunca! Bom, uma vez, perdemos dois treinos. As mesas atrás era o mesmo modelo. Ela sumiu e descobrimos o que não foi. Com licença, tenente. Tenho um segundo. Achou alguma coisa? Talvez... Consegue alugar essa Tracy? Puta merda, cara. Temos mais o que fazer. Por favor, tenente. Confie em mim. Isso vai pegar muito mal nas minhas despesas. É um prazer te conhecer. Me siga. Vou te levar para o seu quarto. Ok, e agora? Puta merda, mano. Tá fazendo o que? Que massa, mano. Ela viu alguma coisa. A divergente saiu do local. Uma Tracy de cabelo azul. O clube apaga as memórias dos androides a cada duas horas. Temos alguns minutos se quisermos achar outra testemunha. Nossa, cara. Tem que olhar vários androides, né? Para ver se acha a androide de cabelo azul. Para o caminho que ela tomou, né? Aí, o que que eu vou fazer com isso? Deixa eu tentar. Tomara me descer. Vi a Tracy de cabelo azul. Eu não sei para onde ela foi. Então vai logo. Tem androide para... Todo lado. Como sabe qual deles viu a Tracy de cabelo azul? Eu sei a direção que ela seguiu. Eu só preciso encontrar um androide no caminho. Nada? Essa daqui, pelo jeito, não viu nada. Opa! Viu? 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 Não, por aqui não dá pra ver Nada, a Tracy de cabelo azul não esteve por aqui Ali ó E nada. Não. Perdi o rastro de novo. E eu que gastei tanto dinheiro e nem vou ter diversão. Caramba, meu. Também não viu nada. Cometi um erro em algum momento. Essa bolseruneza vai ser a investigação mais clara da minha carreira. Ali. Calma, deixa comigo agora. Merda. Tarde demais. Tarde demais. Tarde demais. Tarde demais. Deus, olha para eles! São usados até estragar e depois são jogados fora. A CIDADE NO BRASIL Elas não querem relacionamentos, mas todo mundo quer um androide Cozinham o que queremos, trepam quando queremos E você não tem que lidar com sentimentos Num piscar de olhos, vamos estar extintos Porque todo mundo prefere um pedaço de plástico Amar outro ser humano Só entendo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Anda, Connor Vamos embora Sim A caminho A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu falhei Devia ter conseguido Vamos embora daqui Caramba Mas tá bom, a graça do jogo é essa As suas escolhas definem de fato o que está acontecendo E se você fizer merda ou não prestar atenção Esquece, não vai ter o resultado que você espera Tá aí a prova disso Tá aí a prova disso, não é não? Beleza, pessoal Se gostaram Deixa aí o seu like pra ajudar E já parte pro próximo vídeo Que daqui a pouquinho tá no ar Beleza? Valeu Valeu Tchau Tchau